Nesse vídeo eu vou te ensinar três maneiras diferentes para você ganhar pelo menos aí uns 300 reais por dia trabalhando como afiliado da Hotmart, tá? Então roda a vinheta e bora para o vídeo! Olha só, primeiro eu vou ver aí a receita dos últimos sete dias. Não deu 300 por dia, mas aqui é só na Hotmart, né? Não esqueçam que eu também vendo na Monetize, na Edus, vou começar a vender na Braip, eu vendo na Udemy, na Amazon, vendo como afiliado Magalu. Então ser afiliado é muito mais do que apenas trabalhar na Hotmart. Primeiro entenda isso, tá? Ser afiliado não é você ficar vendendo curso de como ganhar dinheiro. Ah, chama aqui no direct que eu vou te explicar uma estratégia infalível. Aí você manda o link de um curso que ensina a vender o próprio curso, que só ensina essa mesma estratégia. Vamos parar com essa porra! Vamos fazer um trabalho sério! Ser afiliado é muito mais do que você ficar fazendo esse tipo de coisa. Então aprende isso! Um afiliado usa estratégias de marketing digital, que é o marketing online, para poder promover algum produto ou divulgar alguma coisa. Mais do que simplesmente ser um vendedor, um afiliado, ser afiliado é uma habilidade, podemos dizer assim, né? Então eu vou te explicar aqui três formas que você pode usar para poder vender como afiliado do Hotmart e ganhar pelo menos uns 300 reais por dia. Não esqueça que você pode aplicar essas estratégias tanto na Monetize, quanto na Edu, quanto na Bripe e até mesmo para alguns outros programas de afiliações, porque existem vários. Muitas vezes os afiliados ficam presos aqui só em Hotmart, Monetize e Edu, né? Mas existe um mundo de possibilidades infinitos quando se trata de ganhar dinheiro como afiliado. Bora para a tela do computador que eu vou simplificar a parada para você. Beleza! Já estou aqui na tela do meu computador, agora eu vou simplificar aqui para você. Como ganhar os 300 reais por dia como afiliado do Hotmart? Mas, Vitor, por que afiliado do Hotmart? Porque eu quis, tá? Porque eu quis. Brincadeira, não é porque eu quis não. É porque afiliado do Hotmart tem mais buscas no Google do que afiliado das outras plataformas, entendeu? Então por isso que eu coloquei afiliado do Hotmart. Assim eu consigo segmentar o meu vídeo. É só questões de SEO, essa parada. Então não adianta eu gravar o que eu acho que vai dar bom, ou gravar o que eu acho que as pessoas precisam aprender. Eu tenho que gravar o que as pessoas estão buscando. É verdade. E é fato que ganhar 300 reais por dia como afiliado do Hotmart chama muito mais atenção do que eu fazer um vídeo aqui explicando para você como construir uma estrutura complexa de marketing digital. Ninguém vai ter interesse nessa porra. Todo mundo quer uma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Mas já saiba que isso não existe, tá? Então a primeira forma de você ganhar 300 reais por dia como afiliado realmente é construindo uma estrutura. É construindo uma estrutura, tá? Essa é a primeira forma. A última é a melhor de todas, tá? E a última vai ter alguns bônus também. Então fica aí comigo nesse vídeo. Ai, Vitor, você está fazendo estratégia para aumentar a retenção do vídeo? Sim, isso é estratégico. Pode ver, a maioria dos afiliados fazem isso. Então aprenda e use quando você for gravar seus vídeos. Mais do que te ensinar a ganhar 300 reais por dia como afiliado, durante o vídeo eu vou te dar várias dicas de estratégias que a gente usa para poder fazer com que você assista e cause uma retenção maior no vídeo. Porque o YouTube analisa um vídeo por retenção. Quanto mais tempo você assiste o meu vídeo, mais o YouTube vai recomendar meu vídeo. Então por isso que a gente sempre deixa a melhor dica por último. Mas a primeira é construindo uma estrutura. Vitor, como construir uma estrutura? Então para construir uma estrutura, primeiro, passo 1, você vai escolher um nicho para trabalhar. Passo 2, eu estou até cansado de explicar isso de tanto que eu falo. Você vai definir um avatar para você trabalhar. Não é o filme dos bichos azuis gigantes não, tá? É definir um avatar que é seu cliente ideal. Então passo 3, depois de definir o avatar, você vai escolher produtos que resolvam algum problema do seu avatar ou persona, tá? É avatar barra persona. Deixa eu colocar aqui também. Tem gente que conhece como persona, outros conhecem como avatar. Enfim, esse é o passo 3. Escolher o produto. Escolher o nicho, definir o avatar, escolher o produto. Passo 4, para criar estrutura, tá? Estou falando de estrutura. Passo 4 é criar uma isca digital, porque você vai ter que começar a construir listas, construir audiência. Isso em estrutura. Ai, Vitor, dá para vender sem tudo isso? Dá. É os próximos passos. Mas a construção de estrutura é mais ou menos assim. Se você não fizer isso, você está deixando algumas coisas de lado. E olha que eu estou resumindo o máximo, tá? Estou já deixando muita coisa aqui para tentar simplificar a parada para você. Mas você vai precisar criar uma isca digital. Ponto. Porque essa isca digital vai servir para você construir sua audiência, construir lista. Enfim, isca digital. Passo 5. Você vai precisar registrar um domínio. Por quê? Porque você vai precisar das suas páginas, né? Para poder fazer a página de captura, a página de obrigado, fazer a porra do remarketing. Isso é uma estrutura bem feita, tá? Mas ainda estou resumindo a parada. Passo 6. Contratar uma hospedagem. Domínio e hospedagem. Você consegue o domínio de graça se você pegar a hospedagem da HostGator. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Nossa, Vitor, você está vendendo como afiliado da HostGator? Sim, estou vendendo como afiliado da HostGator. Ser afiliado não é só vender curso de como ganhar dinheiro da Hotmart. Passo 7. Vai criar uma página de captura para a isca digital. Não, minto. Esse vai ser o passo 8. Passo 8. Beleza. Está sabendo legal. Por quê? Passo 7 é assinar uma ferramenta de e-mail. De automação de e-mail. Que vai enviar os e-mails para você. Que vai guardar essa lista de e-mail. Eu indico a Lead Lovers. O link vai estar aqui na descrição. Vitor, você está vendendo a Lead Lovers como afiliado. Sim, eu estou vendendo a Lead Lovers como afiliado. E se você assinar a Lead Lovers através da minha indicação, eu mando para você um presente, um curso de e-mail marketing que eu gravei. Um curso completo. Desde a criação da isca digital até colocar o seu funil de e-mail para rodar. Certo? Desde a criação da isca digital até a criação do funil de e-mail para você poder fazer evento. Então, vamos continuar. Passo 7. Assinou a Lead Lovers. Passo 8. Você cria uma página de captura para a escadigital. Essa ficou boa. Escadigital. Hashtag. Escadigital. Escadigital. Essa ficou boa, hein? Essa ficou muito boa. Aí, passo 9. Criar uma página de obrigado para as pessoas que se cadastrarem na página de captura da sua esca digital. Certo? Então, passo 9. Você cria a página de obrigado. Vitor, é obrigatório ter essa página de obrigado? Sim, porque você vai usar ela para fazer remarketing depois para as pessoas. Você vai ter que instalar os pixels, né? Passo 10, inclusive, instalar os pixels nas suas páginas. Que pixels? Facebook, Google e Bing. Pronto. Só esses três está bom. Instalar os pixels nas suas páginas. O pixel do Facebook, do Google e do Bing. Porque o passo 11 é gerar o máximo de tráfego para a página de captura. Aí, a partir disso, o funil de e-mail vai fazer o trabalho dele de vender para você. Então, quanto mais tráfego você gerar, mais você vai vender. Então, eu vou colocar como negrito aqui. Porque o passo 11 é o principal de todos. Para você ganhar muito dinheiro como afiliado, para você ganhar muito dinheiro com marketing digital, você precisa ser muito bom em gerar tráfego. Então, o passo 11 é o principal de todos. Gerar o máximo de tráfego para a sua página de captura. É assim que constrói a minha estrutura. Você tem que ter tudo isso configuradinho, bonitinho. Porque depois, o passo 12, que a gente pode pôr aqui no passo 12, depois de você gerar tráfego, é fazer remarketing para as pessoas que acessaram a página de captura. E o passo 13 é criar novas ofertas para quem já virou cliente. Pronto. Assim, você já vai ter um negócio escalável. Você vai ganhar muito mais de 307 por dia. se você aplicar tudo isso aqui, todos esses passos com maestria. Então, tira um print aí da tela. Marca lá no Instagram, Victor Marinho A, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo. E eu mando o reposto você lá para você poder ganhar um ou dois seguidores. Certo? Então, Victor, qual que é a estratégia 2? Essa estratégia 1 está muito complicada, cara. É muita coisa para mim fazer. Eu não vou dar conta, porque complicou demais. Esse negócio de estrutura aí não vira. Tá ligado? Sabe como é, né? Quero ganhar dinheiro fácil, sem ter muito trabalho. Tudo bem. Vamos tentar te dar algum direcionamento aqui para você conseguir isso. O passo número 2 é fazer parcerias com influencers. Influencers, esse é um grande mercado com puta do potencial que quase ninguém explorou essa parada ainda, tá? Quase ninguém explorou. As pessoas ainda não estão dando tanta atenção assim para o mercado dos influencers do Instagram, né? Por quê? Não sei. Não sei. Acho que é porque dá trabalho também, né? Parece que não, mas dá trabalho. Porque lá você tem que fazer um monte de coisa, site, domínio, depois tem que produzir conteúdo e faz isso, faz aquilo. A parceria não. Você não precisa de site, você não precisa produzir conteúdo, você não precisa de basicamente nada. É só você achar um influencer de um determinado nicho e pagar para ele postar seu link de afiliado no Arrasta Pra Cima com o seu arroba. Então vamos tentar resumir aqui os passos para você fazer boas parcerias com o influencer. Passo 1, como sempre, você tem que escolher pelo menos o nicho que você vai trabalhar, isso vai te ajudar na hora de buscar os influencers. Passo 2, do avatar, escolhe um bom produto. Passo 3, você vai criar um Instagram de nicho relacionado ao nicho que você escolheu. O passo 4, você vai pegar o produto, vai entender para quem aquele produto foi criado, né? Então você vai entender o avatar barra persona a partir de uma análise na página de vendas do produto que você escolheu para divulgar. Como o cara digita rápido, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para divulgar como afiliado, certo? Esse vai ser o passo 4. Passo 5, depois que você já entendeu, você vai fazer uma busca por influencers que tenham o público, mais ou menos, tá? Você nunca vai ter uma certeza com isso. O público, mais ou menos, que tem interesse no produto que você quer vender. Passo 6, vai entrar em contato com o influencer e propor parceria, não. Porque parceria dá aquela ideia, aquela coisa que você vai trocar, você vai mandar fazer uma permuta, não. Você vai entrar em contato com o influencer e perguntar se ele faz postagem paga. Passo 7, vai negociar com o influencer de acordo com as estatísticas de engajamento dele. Vitor, tem uma regra? Não, não tem regra. Porém, existem influencers com 300 mil seguidores, que quando postam stores, apenas mil pessoas vêm. E outros influencers que têm 50 mil seguidores, postam um store e alcançam 5 mil pessoas. Então, é de acordo com o engajamento que você vai pagar, não é de acordo com a quantidade de seguidores. Porque o que importa para você é a quantidade de pessoas que vai ver o store daquele influencer, tá? Aí você vai negociar de acordo com as estatísticas de engajamento. Quais são essas estatísticas? Quantidade de views nos stores, para poder facilitar para você, tá? Essas são as estatísticas. Quantidade de views nos stores. O resto é história. Aí, o passo 8 é, você negociou tal com o influencer. Vamos fazer um passo a passo mesmo, né? Depois que negociou, fechou, ele vai pedir para você o que você quer que eu poste. Aí você vai fazer um criativo. Pode fazer no Canva, pode fazer no Canva, né? Para ele postar nos stores dele, algo que chame a atenção da pessoa, para arrastar para cima e conhecer seu produto. Ou então, se ele for um bom influencer, ele mesmo vai fazer esse criativo para você, tá? Ai, Victor, preciso de técnica e conhecimento de copywriting para isso. Precisa. Se você não tem, se vir, estuda, velho. Aprende fazer uma oferta, uma chamada. Olha aí os influencers que você segue, a galera do marketing digital, como que eles fazem isso. Então, copia, né? Não tem como eu explicar isso nesse vídeo aqui. Eu estou te dando o passo a passo. Se você seguir esse passo a passo, você vai ter resultado. Então, você vai fazer um criativo. Pode fazer no Canva. Para stories. Que chame a atenção e faça as pessoas arrastar para cima, certo? Aí, o passo 9. Depois que você fez a porra do criativo, você vai pegar o seu link. Pega o link de afiliado do curso que você quer divulgar com esse influencer. E vai e adiciona um rastreio. O que é isso, Victor? Não, não, não se preocupa, tá? O rastreio, normalmente, você coloca aqui, ó. Se você pegar o link principal da página de vendas do produto, você adiciona lá um interrogação, um SRC igual. Aí, você coloca o nome do influencer. Você coloca isso no final do seu link de afiliado, tá? Coloca isso no final do seu link de afiliado. SRC igual. Aí, você põe o nome do influencer. Deixa eu colocar em azul. E se for um link de alguma página alternativa, você vai ter que adicionar um outro código. O código de rastreio vai ser assim. Ao invés de ser com interrogação, vai ser com um e-comercial. SRC igual. Nome do influencer. Certo? Pronto. Vai ser assim que você vai fazer a parada. Aí, Victor, como saber qual dos dois eu uso? Velho, pesquisa, vê. Procura aí no Google como adicionar a origem das vendas no link da Hotmart. Sei lá. Dá um jeito. Você não é quadrado, velho. Passo 10. Passo 10. Passo 10. Vamos continuar aqui. Depois que você adicionou o rastreio no seu link, você vai encurtar esse link com o rastreio de origem das vendas. Você vai encurtar esse link no Bitly. Pra ficar o link lá encurtadinho, pra você poder contar quantas pessoas clicou no link a partir daquele influencer que você fechou a parceria. Passo 11 vai enviar os criativos e o link de afiliado para o influencer fazer os stores. Passo 12. Vai pagar o influencer de acordo com o que foi negociado. Passo 13. Passo 13. Ele vai postar. Entenda aqui comigo. Ele vai postar a parada, o seu criativo, ou ele mesmo vai fazer o vídeo com o seu link de afiliado no Arrasta Pra Cima. Essa parada dura 24 horas. Esse é um jeito de você vender rápido. Você não precisou produzir conteúdo, nem muita coisa. Você tem que entender um pouquinho de copy, claro, saber fazer uma oferta, fazer um criativo pra mandar pro cara. Enfim, tudo vai exigir habilidades de você, meu querido. Então, não se engane. Não tem jeito de ganhar dinheiro fácil, tá? Mas aí você pegou, mandou tudo, pagou o cara. Aí vai durar 24 horas. Então, passo 3. Vai analisar os resultados. Se saiu venda, se não saiu, entendeu? Você vai analisar os resultados. Normalmente, você vai tomar bomba com as suas primeiras 10 parcerias. Então, já fica ciente. Suas primeiras 10 parcerias, você vai perder dinheiro. Até que você aprenda como fazer boas parcerias. E talvez depois você comece a ser lucrativo. Mas o que acontece? A maioria dos afiliados começa uma estratégia. Eles aplicam aquilo durante uma semana ou duas. E desiste e vai procurar outra coisa mais fácil. Mas você nunca vai achar uma coisa mais fácil, entendeu? Você vai ter que ter foco naquilo que você escolher, meu filho. Já tô te dando aqui, ó. Fazer uma estrutura. Inclusive, vai ter o link aqui na descrição do vídeo de como montar uma estrutura. Que é o curso do Alex Vargas que te ensina exatamente como montar uma estrutura. E fazer parcerias é uma outra estratégia que você pode usar. Mas não adianta você tentar isso por uma semana e desistir. Aí você vai lá, faz parceria, toma a bomba com os três primeiro, perde dinheiro e desiste. Não adianta. Então, você vai ter que ter foco. Aplica um foco aí de pelo menos 90 dias na estratégia que você escolher, tá? Então, você vai analisar os resultados. Passo 14. Vai. Eu queria colocar 15 passos, né? Vamos ver. Porque o último passo, o último passo, que é o passo 15, é repetir os passos do 5 até o 14. Entendeu? O que eu posso pôr aqui no passo 14? É que eu não gosto do número 14, tá ligado? Tem que ser o número 15. 15 fica o melhor. Entendeu? 14 não vai ficar legal. Então, tem que ser 15. Passo 14. Agradecer o influencer e guardar o contato para futuras parcerias, caso dê bom. Se der ruim, não precisa guardar. Agora, se deu bom, você agradece o cara e guarda o contato. Porque aí, todo mês você faz uma nova divulgação com ele nos stories dele. Entendeu? Aí, você vai escalando. Então, você vai começar perdendo dinheiro. Mas, no longo prazo, na consistência e na frequência, você vai ficar muito positivo e vai ganhar muita grana aplicando essa estratégia. Tem gente que só faz isso e ganha aí seus 5, 10, 15 mil por mês fazendo somente parcerias com o influencer. Nunca pôs a cara tapa. Nunca gravou um store. Nunca gravou um vídeo. Só faz essa porra e ganha uma grana. A dica 3 para você poder ganhar 300 reais por dia como afiliado ao Hotmart é fazendo tráfego pago. Aí, eu vou te dar aqui 3 plataformas que você pode fazer tráfego pago. Aí, Vitor, você não vai ensinar como que clica para construir as campanhas? Claro que não, meu querido. Eu estou te dando aqui no vídeo já os passo a passo da parada. Aí, você vai ter que pesquisar. Vai de você agora colocar sua cabeça para trabalhar, pesquisar, estudar e aprender a fazer essas paradas para você poder ganhar uma grana. Então, o passo 3 que você pode conseguir ganhar aí os 300 reais por dia como afiliado do Hotmart é fazendo tráfego pago. Opção 1, Facebook Ads. Precisa de pelo menos mil reais para testar. E você vai ter que estudar pra caralho, fazer curso de Facebook, colocar observação. E uma dica. Dica, estudar o Facebook Blueprint. Certo? Pronto. Precisa de pelo menos mil reais para você testar. E uma dica é você estudar o Facebook Blueprint. Vitor, o que é Facebook Blueprint? Coloca aí no Bing e pesquisa Facebook Blueprint que você vai entender. Ai, Vitor, o que é Bing? O Bing é igual o Google, de busca, só quer da Microsoft. Então, opção 2 para você fazer o tráfego pago é o Google Ads. Observação. Dá para começar com 300 reais. Advertência. A concorrência é muito alta. E o clique é muito caro. Então, você vai ter que aprender muitas habilidades até conseguir fazer bons anúncios. Tanto no Google, quanto no Facebook. Google e Facebook, pode acontecer três coisas, né? Pode dar bom logo de cara. Você pode perder todo o dinheiro. Ou pode começar ruim e ficar bom depois. Vitor, e se começar bom e ficar ruim depois? Ai, sua mente já vai estar preparada. Porque se começar bom e ficar ruim depois, você não vai desistir. Você vai falar, ah, estava bom no começo. Agora ficou ruim, vamos ver o que deu errado aqui. Vai fazer novas campanhas, novas fontes de tráfego, novos produtos, novas copies. Então, você vai estar com a mente preparada. Agora, se você começar a perder todo o dinheiro, talvez você desista. Eu já estou te avisando, isso pode acontecer. Mas não é para você desistir. Estuda mais, arruma mais dinheiro e tenta de novo. Muita gente perde mil reais por mês aí fazendo faculdade. Porque quando termina a faculdade, nem emprego garantido tem. Se você pegar e colocar mil reais por mês de tráfego, velho, você vai virar um gerente de tráfego fodão. E vai ganhar muito mais do que você ganharia se você terminasse sua faculdade aí de 5 anos de estudo, tá? E a última opção é o Bing Ads. Bing Ads. Sabia que eu ia falar de Bing, né? Porra, eu amo Bing, cara. Eu amo Bing. Primeiro, dá para começar com 50 reais. Esse é o primeiro ponto. Dá para começar com 50 reais. Como? Cara, tem um vídeo que eu postei no canal. Vai estar aí nas dicas que eu falo. Então, tem um outro vídeo que eu postei aqui no canal. Vai estar aqui nas dicas. Vai aparecer por aqui. Vai estar em algum lugar. Que é como vender rápido e sem estrutura. Que eu explico melhor. E te dou uma dica de como você faz para começar no Bing com apenas 50 reais. Tá nesse vídeo. Mas está em algum ponto do vídeo que é uma dica assim tão top que eu dei num momento totalmente inusitado durante o vídeo. Você vai ter que assistir o vídeo todo para você saber. Se não, você não vai saber qual que é a dica. Mas dá para começar com 50 reais. Contanto que você faça o que eu ensinei nesse outro vídeo. E a melhor parte que tem poucos concorrentes. E o clique chega a ser sete vezes mais barato que o Google. Porque no Bing você faz anúncios semelhantes ao Google. E como tem poucos concorrentes, o clique chega a ser sete vezes mais barato. Então fica aí a dica do Bing. Eu e os meus alunos, a gente está ganhando muita grana com o Bing Ads. Porque quase ninguém está lá. E lá as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando 24 horas por dia. Se você souber simplesmente entregar o seu link de afiliado. Na hora que o cara está buscando ali uma solução. Provavelmente ele já está com o cartão de crédito na mão aqui em segurança. Ah, eu vou comprar o produto do fulano. Aí ele vai lá e pesquisa no Bing. Aí quando ele pesquisar, se aparecer o seu link de afiliado ali. Bingo! Ele vai, clica, compra. Você ganha comissão. Você não precisou produzir conteúdo. Você não precisou criar sites. Você não precisou de páginas. Você não precisa nem entender de cópia. Dá trabalho? Dá. Porque você tem que aprender a mexer na ferramenta. Eu tenho que ler as políticas para evitar de tomar bloqueio. Enfim, tudo dá trabalho. Não existe dinheiro. O jeito fácil de ganhar dinheiro, cara. O jeito fácil de ganhar dinheiro é se você tiver um milhão de reais. Você pega um milhão, investe lá em, sei lá, fundos imobiliários e fica ganhando aluguel para o resto da sua vida. Aí você ganha dinheiro sem fazer nada. Realmente. Mas você teve o trabalho de juntar um milhão de reais primeiro para poder investir e depois ganhar dinheiro sem fazer nada. Dá para ganhar dinheiro sem fazer nada? Dá. Só que primeiro você tem que trabalhar muito. Então está aqui algumas opções para você que você pode usar para ganhar muita grana como afiliado, seja da Hotmart, da Monetizze, da Eduz, não importa. Só coloquei Hotmart no nome para poder rankear melhor aqui no YouTube. E agora vai aparecer outros dois vídeos para você assistir. Não lembro se é desse lado ou se é desse lado, mas vai ter dois vídeos aí para você. Um eu estou indicando com todo amor e carinho para te ajudar e o outro é uma indicação do próprio YouTube. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri